Olha, o Edson tava me contando que aqui na Corvette Multimarcas tem preço, os carros tem qualidade, todos revisados, todos periciados. Então você vai fazendo um excelente negócio, não é? Com certeza. Entra lá, corvettemultimarcas.com.br. Vamos dar um exemplo? As melhores ofertas estão aí. Vamos falar de exemplo? CRV, você que tá pegando um carro de luxo agora pra viajar no final de ano, eu falo pra você dessa CRV. CRV, 62 mil era o preço dela. Você vai pagar na Corvette de 58 mil reais. Maravilha. E vamos falar também do Honda Fit. Você que quer um carro pro dia a dia, um carro econômico e compacto, falar desse Honda Fit 2008, esse carro era 29,900. Você vai pagar na Corvette 27,900. Vem correndo aproveitar, a loja tá aqui no Auto Shopping, linha verde, telefone? É o 3465636. Vem correndo aproveitar, Corvette. Vem pra cá.